E aí E aí E aí Vamos às vitórias já Frente ao Celta de Vigo na próxima semana Eu creio que primeiro não porque se nós outros Empeçamos a segunda parte ganhando 2-0 Nós começámos a segunda parte a ganhar 2-0 Podíamos ter conseguido um resultado melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu não existia Não existia E aí 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 E aí